Fala galera do YouTube, tranquilo? Sou o Fernando Costa, Mané da Ilha. Eu tô aqui hoje em Los Angeles, nós estamos saindo hoje daqui, estamos indo embora pra Floripa. E eu vou pedir pra vocês aí, já do comecinho, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar nas redes sociais pra dar uma força pro Mané. E eu vou começar hoje com esse vídeo, mostrando o nosso quarto que nós ficamos durante essa semana aqui em Los Angeles, beleza? Vou mostrar pra vocês aí, fica ligado no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí rapaziada, aqui é o quarto, aqui é a porta de entrada, o número 627. Ó, aqui na janela entrada já tem esse, a gente tem ali ó, de incêndio. Aqui tem esse roupelinho aqui, com os cabinezinhos, tabua de passar, tem ferro de passar, tem um cofre aqui que a gente não usou, que não cobre todo o dinheiro ali dentro, daí não valia a pena ficar abrindo, fechando por causa de mexerinha. Ó, aqui já na entrada tem um espelhão, bonitão. Eu tô voltando com a mesma roupa porque deu tudo certo na volta, né? Na vinda, então, pra dar liga, né? Ó, aqui é o sabonetezinho, aqui tá o lixinho. O quarto tá bagunçado, ó, que é o chuveirinho. Eu não gostei muito do chuveiro, falei pra Binha, eu não gostei, muito ruim, muito ruim, o chuveiro. Mas aqui o ambiente aqui é legal. Hã? Não, é muito ruim o chuveiro. Ó, eu não gostei. Tem um quadrinho ali, tem um mané ali, que não sai dali quando eu tô aqui. Ó, aqui é o quarto, ali a madame fazendo check-in. Eu mando um tchau, Binha. Ó, ali, aqui, ó, nossas maletas, nossas maletas. Nós estamos preparando, que é a sacolinha aqui das compras que a gente fez. Aí, ó, cortei isso aí. Tem uma TV que a gente não assiste, que o cara fala, a gente não tem nada. Aqui tem uma cadeirinha, tem ar-condicionado, abajuzinho. Aqui, ó, aqui não tem lâmpada, não tem lâmpada no teto, olha só. Não tem, é tudo, tudo assim, ó, é abajur, ou é assim, assim ali na parede ali, ó. Ó, aqui os nossos instrumentos de trabalho. Aqui eu vou levar no avião, essa malinha aqui nós vamos levar no avião e aquela ali. E aqui a cama tá desarrumada, que a gente acordou quase agora, descansando bastante. Aqui é outro abajur, ó. Agora nós vamos, nós vamos se preparar, que nós vamos sair daqui, vamos para o aeroporto. Nosso voo é 10 horas da noite, é 10, né, Binha? 10 horas da noite, nós estamos ainda resolvendo o negócio do Covid, do teste que a gente vê, nós estamos esperando o resultado. E até nós íamos numa cidade hoje para, que tá caindo neve, né, Binha? Não, não. Tá caindo neve, qual é a cidade? Só que ela é muito longe aqui, ela é 2 horas para ir e 2 horas para voltar, daí já perdemos 4 horas. Só que o trânsito, chuva, e é muito arriscado sair daqui nesse, é o voo a voo, é só 10 horas da tempo. A gente nunca sabe o que pode acontecer no caminho, né, então nós vamos ficar tranquilinho. De repente, nós vamos, vou lá ver se eu compro, eu comprei esses anos aqui para mim, é muito confortável, consigo andar com ele legal, vou ver se eu compro mais um. Beleza? Acompanha esse videozinho aí até o final aí, que eu vou chegar com vocês aí em Floripa, se Deus quiser. Aí, rapaziada, aqui é a entrada do hotel, aqui ela tá fazendo o check-in para nós ir embora. Aqui tem uns... Aqui é a recepção. Aqui é a recepção, aqui tem a salinha de espera. Aqui é o café da manhã, se quiser tomar um café, tem aqui, ó. Aqui daí é pago separado, né. Ó, aqui. E aqui tem um cafezinho, se quiser tomar um cafezinho, se quiser tomar um aguinho com limão, se quiser tomar um suquinho de laranja, água com laranja. Aqui é o café da manhã, ó. Aqui é o café da manhã, ó. Aqui é a saída. Aí, rapaziada, como é que tá o... Acho que o tempo aqui hoje, ó. Chuvarada. Fala galera, passamos nesse supermercado aí Esse supermercado é bem legal ali dentro Rapaziada, viemos almoçar aqui Olha o lugarzinho aqui é show de bola Beijo pra Sousa Galera, nós fizemos o exame de Covid na sexta-feira Daí até agora não deram resultado ainda Nós estamos contando com você que é um teste gratuito que a gente fez Que eu fiz num videozinho anterior a esse Então nós estamos aguardando Daí nós viemos aqui dar uma voltinha Porque nós vamos ver se não sair Nós vamos fazer um outro Fazer um outro teste, ele vai ter que pagar É 100 dólares cada um O Dabinho já tá em análise O meu não chegou lá ainda Tadinho de jegue Daí ela ria Ela ria na minha cara Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui e ela vai embora Ela fica feliz? Eu vou ficar aqui, é sozinha Vamos ver o que ela comprou pra nós Vamos ver, vamos embora Olha, olha, esse é o lanche Como é que é o nome desse aí? É, deixa eu ver Batatinhas, batatinhas, franguinho, coca-cola Olha só o tamanho do frango É frango, né, esse aí, né? Não, só o tamanho Agora tem que ver se é bom, né? Adivinha a notícia que nós tivemos agora Só esperando o resultado do teste do Covid Que a gente fez pra não pagar, né? Fazer gratuito aqui pra pegar o avião E tava demorando Passou a manhã toda E nós ansiosos de chegar esse resultado E nada, e nada, e nada Daí nós tava aqui fazendo lanchinho Aqui nessa lanchoneta aqui Daí a Binha foi ver ali Saiu o resultado meu Daí em seguida já saiu dela Já deu tudo certo E agora o que é que nós vamos fazer? Gastar o dinheirinho, né? Daí a cara da mulher fica feliz, já vejo? Não é, Binha? Olá Aonde é que nós vamos agora? Gastar o dinheiro do teste Gastar o dinheiro do teste Bora lá então Aí rapaz, assim ó Pra quem quiser vir pra, né? Alguém se vir pros Estados Unidos Ou que necessitar do exame de covid, o teste No Brasil No Brasil Provavelmente vai ter que pagar, né? Pra vir É difícil fazer de graça A gente tentou fazer de graça pra vir E não deu certo, né? A gente teve que pagar pra vir Agora pra voltar Daí já dá pra fazer aqui nos Estados Unidos Na farmácia É, tem outras farmácias que fazem, não tem? Hã? Tem outras farmácias, né? Não O que a gente achou Foi a farmácia Walgreens E a gente Eu marquei pelo site Eu marquei a data ali pelo site E demorou um pouquinho Porque é final de semana E eu acho que o laboratório aqui Não funciona final de semana Então a gente coletou sábado, né? Sexta Ah, sábado que nós fomos lá no parque, tá certo? Então a gente coletou sábado E saiu o resultado agora Perto da uma hora da tarde Então tá tudo ok A gente já pegou o teste E aí a gente É bom que a gente vai economizar esse dinheiro Economizar não, né? Vai pegar esse dinheiro De tolo não tem nada É E gastar com alguma coisa, né? A gente aprendeu rápido Então vamos? Vamos E... Bora lá então E aí quem quiser, né? Fazer o teste que tiver aqui Que quiser voltar A dica é Ir no site do Walgreens E... Marcar lá A gente dá a data Tem vários horários disponíveis lá Funciona também Pelo menos aqui em Los Angeles Sábado e domingo funciona Só que aí tem que fazer 72 horas antes Do voo, né? E aí a gente fez no sábado E na segunda agora já ficou pronto Vamos E bateu certinho, né? Eles dão o resultado geralmente Em até 48 horas 24, 48 horas Ela saiu bem na horinha mesmo É, saiu bem certinho Bora lá então Gastar esse dinheirinho, né? Ainda bem que é pouco Não vai dar pra levar muita coisa mesmo Entregamos o carro na Hertz Agora nós pegamos o transporte deles Que leva até o aeroporto Pra nós esperar o nosso cheio Nosso embarque às 10 horas da noite E agora elas estão 5 horas da tarde Nós temos que esperar 5 horas lá no aeroporto Estamos aqui já de mala em Cuia A minha foi lá no banheiro Agora nós conseguimos fazer o check-in Aqui pra despachar Essas duas malas aqui, ó Agora é as 6 horas da tarde Agora é 5 horas Esperar uma horinha Fizemos check-in E ficamos só com pouca bagagem, né? E o voo é às 10 horas da noite Já chegamos aqui no... Foi rapidinho Deixamos o carro lá na Hertz Né? Deu tudo certo Peguei os transportes A gente até aqui O aeroporto Agora nós vamos achar A companhia e aguardar o check-in Que é 6 horas da tarde A partida é 4 horas antes Aí o aeroporto aqui Internacional de Los Angeles Aí, ó Vamos ficar aqui até umas 6 e 15 Pra fazer o check-in Entregar as malas Depois a gente dá umas voltinhas aí Pelo aeroporto Acabou de comer um donut Um donut, né? Olha só onde é que ela tá Lá na fila, ó Na frente do rapaz de verde Lá de boné, ó Olha lá Olha lá Pra comer Pra comer um salgadinho Um sanduíche Acho que é o mais gostoso que tem Olha que eu vou comer, ó Olha a salgadinha Salgadinha é mais chips, ó Não vou comer, não Fiz o check-in E a patroa Nós estamos aqui no quarto andar Viemos aqui pro portão de embarque Vão sentar ali e ficar esperando, né? Ah, tem que passar pela Passar pela Pela migração aqui Que daí eles vão ver o nosso Não pode ir numa área de segurança Não pode ir Olha aí, rapaziada Passamos na polícia federal ali Na revista Até eu tirar tênis Tira tudo, né? Aqui é a área de embarque, ó Tem umas lojas de chique Esse é o aeroporto de Los Angeles Olha só a coisa linda Lá o painelzão lá em cima Ó É muito chique o aeroporto aqui, né, Vim? 201, 225 Olha ali, ó E aí, arrancação É gigante também, né? Olha, o nosso deve ser por ali, ó 130, 146 Nosso portão de embarque é o 139 Oi Olha só, acabou de comer o hambúrguer Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Vamos dizer o que, né? Olha só Tá chuvarada Tá chovendo? Tá chovendo, ó Ué, grande 139 Olha ali a 134 133 Até em mina a 134 Aí o gigante, aí Aviãozão Oito e meia O voo sai às dez Tô aqui, jogadaço Só de meia Sem tênis Com as malas aqui, ó Só não tem uma mala aqui agora Que foi lá comprar comida Ó, chegou aí, ó Olha aí, ó E aí Tá chuva, chuva Tá de chuva Chovei lá Tá Tá Aí, ó Fazer propaganda da Pepsi Deixa eu ver se é bom Cinco anos sem tomar Deixa eu tomar refri Parece gostoso Frango, camarão E arroz 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 Frito Tomara que não desse turbulência Senão eu vou voltar tudo Cada um com as suas crenças Será que daí é desespero de pegar o avião do certo Tá lá ajoelhado lá, ó Tá lá ajoelhado lá É, pensa que é fácil encarar um sete horas de avião Não é fácil não A gente se apavora Ajoelhado E aqui ninguém abriga o serviço Acho que esses ônibus aí levam os passageiros lá pro Pega do avião e traz ali pra sala de desembarca Já acabou Ó, já acabou Muito apimentado A carne é apimentada Com o camarão é gostoso Com o arrozinho Mas a carne é muito apimentada Daí pra mim já não serve Frango 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 Mas é bom Ei, vamos lá no banho pra gente ir pra lá Falta meia hora pra eu embarcar Não Sim Não vão ficar uma hora dentro do avião Ah, daí pra eu vou embarcar Tu fica aqui eu vou lá no banheiro Eu também vou Mas onde é que é o banheiro? É aqui perto Fala rapazes Já tamo aqui dentro do Onche O Onche vai lá pro Ansu Ainda Seis horinhas de viagem Até lá Vou dormir Fala galera Chegamos aqui no aeroporto de Panamá Pra fazer a Fazer o que? A Conexão Fazer a conexão Pra Daqui pra São Paulo Agora é sete horas mais ou menos Vamos embarcar só Só meio dia Aí as lojas que tem aqui Cada uma loja Só que aqui no aeroporto não se compra nada Que é muito caro Descansada, Binha? Fala A viagem lá de Los Angeles pra cá Foi rapidinho, né? Mais tranquilo que ainda Foi bem rápido Olá rapaziada Cachorro quente do Nathan's Esse cachorro quente ali A gente procurou lá em Los Angeles Não achamos Encontramos aqui no aeroporto de Panamá Binha já foi lá com o meu Pegar um pra nós Com o meu cachorrinho quente Agora de amanhã Olha o sol tá querendo sair ali Agora é só aguardar Aqui é obrigatório o uso de máscara Dentro do avião Agonia Na hora de embarcar Tudo quente Tudo O ar-condicionado não vence E a galera tudo surrando Tudo quente Assim Tudo Tá um bafão Bafão dentro do avião Mas foi tranquilo o voo Não teve turbulência Teve nada Deu só um pouquinho só Daqui Nós vamos pegar o avião E vamos pra São Paulo É rapaziada Cachorro quente do Nathan's Nathan não é? Do Nathan's Patroa De frigirantezinho Batatinha Nossa fanta Ó Fanta de Maçã De maçã Uma delícia Bem gostoso Hum Tô de bola Rapaziada Estamos saindo aqui do aeroporto de Tucumã Em direção a Guarulhos Mais sete horadinhas de viagem Beleza? Se encontramo lá Tô de bola Tô de bola Fala rapaziada, chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos, agora vamos tentar fazer a conexão, vamos tentar antecipar o voo para Floripa, se não der é só amanhã às 6 horas, vamos pegar nossa mala aqui na bagagem, parece que foi a ida e a volta às 14h, mais 14h, 28h, parece que foi 28h nesse voo, não passava a marcha, a gente tem uma turbulênciazinha, fala rapaziada, estamos aqui tentando, estamos aqui no setor da Alatã, tentando antecipar o nosso voo das 6h da manhã para agora às 10h40, vamos ver se vai da liga, vamos ver, vamos tentar, para a gente chegar em casa mais cedo, tomara que dê certo aí, aqui é o terminal de Guarulhos, aqui do São Paulo, olha aí. Estamos aqui no KFC, viemos comer um franguinho, uma coisinha aqui, porque os outros restaurantes aqui, aqui no aeroporto é muito, muito caro, né, o que eu acho que é mais acessível e também tem coisinha boa para comer, o franguinho é bom, nós vamos decidir se vamos ficar em algum hotel aqui no aeroporto, ou se nós vamos para ficar aqui de rolo, né, ficar aqui de rolo por aí, vamos ver qual é, o primeiro nós vamos fazer um ranguinho, então, morto e fome, cansadaço, viagem stressante, beleza? E aí, o Zamburgui, coisa mais linda, só, olha o KFC que a gente está, show de bola. Fala, galera, já fizemos um check-in aqui no aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, nós estamos indo aqui no portão de embarque 221, que é o nosso portão, e estamos indo para Floripa. Vamos pegar o avião das 6 horas, chegar lá às 7h20, 7h30, beleza? Vamos tomar um cafezinho aqui no Starbucks Café, a mulher já foi lá pegar, vou mostrar para vocês aí. Aí. É, rapaziada, portão 221, já vamos embarcar para ir embora, para Floripa, para o aeroporto de lá, não sei o que, nós estamos no de Guarulhos, São Paulo. Caboço, que era doce, que comeu, saiu galoço. Vamos lá. Oh, isso é lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Curtam, comentam, compartilhem os vídeos aí nas redes sociais aí para dar uma força para o Mané. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem aí. Tenham curtido bastante os nossos vídeos, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!